A CIDADE NO BRASIL O que ele disse? O que ele disse? Agora, fomega, ajeita esse joelho aqui, cuidado com o braço. Isso. Estoura a pegada aí da manda. E a base. Atua agora, bora Boa Bora Dá nessa mão da calça aí, comigo Pega no quadril, no quadril, vou com as costas Vai, abraça o quadril Bora, pegada no quadril, só com as costas Abraça o quadril Ele vai girar, comigo Ele vai girar Não solta a pegada da gola Cuidado com a perna Ele vai tentar sair na perna Boa Bora, volta Vai ganhar vantagem Bora Vamos ajeitar a pegada da gola aí Vamos entrando, vamos entrando Pegar o gogó Anda pra fora Formiga, anda pra fora dele Não dá do antes, não volta, não Na base Não, na marra não, formiga Bora, boa Bora, vamos puxar agora Vamos puxar, não deixa ele puxar não Vantagem, ô gente 8 minutos 8 minutos Bora, bora puxar agora, bora Boa, boa Boa Dormiga o braço agora, domina o braço e vai Vai só dominar a manga agora Tá raspado Faz a pegada na manga Aí, vai Tem dois minutos, domiga Dormiga, esse deu uma pegada no braço de novo, hein Vamos levar Vamos dar o braço pra dentro Mata a base dele aqui, ó, tira o braço Vai mesmo, vai Nessa aí mesmo, só puxa o braço pra dentro Amarra Boa 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 Boa, cuidado Cuidado pro pé, formiga Cuidado pro pé Cuidado pro pé Vai no teu pé, formiga 7 minutos 7 minutos Falta 7 Falta 7 Formiga, falta 7, bora Boa, na tua agora Vamos pegar na perna, boa Pegada na gola Aí Fica aí de boa Tá aluguel, boa vantagem Uma vantagem Com a vantagem Vamos levar a tua Vai, subiu Esticou a perna e sobe Aê, vai Boa Boa Levantada a técnica Estoura a pegada no strong Aê, subiu Vai Vamos subir, formiga Cuidado com o bote no braço ou na perna Aê, boa Faz a pegada na gola dentro, formiga Vamos deixar ele sentar Pegar ele na gola, bora, cotovelo dentro Aí, relaxa agora, tá 2 a 0 Falta 6 minutos, formiga Cadê a pressão na cara? Vamos botar ele de costas e puxar de novo Faz a pegada na frente do rosto Boa Não deixa ele pegar a perna não, não volta não Vai dentro da guarda dele não E 4 minutos de luta, formiga Bora, derrubou Vai na perna, vai no pé dele, aê Boa Ajeita, ajeita, relaxa Vamos fazer a pegada direitinho, respira 5 minutos, guys, 5 minutos 5 e meio, formiga, falta 5 e meio Tá ganhando 2 a 0 Cuidado com o braço Ele vai entrar de homoplato Ele tá fazendo com todo mundo Cuidado com as pernas Bom trabalho, guys Cuidado com essa pegada cruzada, aquele é esse aqui Vamos ligar, ele tá indo homoplato de todo mundo hoje Cuidado Vai cruzar o braço, aí, ó Deixa aí o que ele tá fazendo hoje Cuidado agora, homoplado agora, cuidado Bora, pela do joelhinho Faz a pegada, boa Aê, vai pra calça agora, pegada na calça Faz a pegada na calça Aê, vai, boa Pra frente, pra frente Não, voltou, voltou De boa, fica aí Retalha da luta Não deixa ele subir comigo, volta Vai de boa Vai, mini Boa Boa Relaxa, falta 5, falta 5 5 e meio, 5 e meio de pouco 4 e meio 4 e meio Já foi 5 e meio 4 minutos, 4 minutos Relaxa comigo, ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás agora Agora mata o quadril Agora mata o quadril Olha o quadril Olha o quadril Boa 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 4 minutos 4 minutos Agora a pegada da gola dele comigo Mata a pegada da gola Mata a pegada da gola É o nosso mestre urbano Conseguindo É o nosso mestre urbano Que não seguindo Falta 3 e meio de pouco Bora mestre, 3 e meio, tá de boa Ele tem que correr atrás agora 3 e meio, tá de boa 3 e meio, tá de boa Ele tem que correr atrás agora 3 e meio, tá de boa 3 e meio, tá de boa 0 0 0 4 a 2 Duas vantagens Boa Vamos administrar, Formiga, aqui está ganhando só de dois Dois e duas vantagens Olha a perna, ele vai na perna Ele vai matar o quadril, não senta não, Rafael Bora, bora Três minutos Faltam três minutos, Formiga Faltam três, está ganhando de uma vantagens Duas vantagens Filipe, duas É, duas vantagens, duas vantagens Faltam três Bora, vamos botar ele na meia guarda Perna de baixo, quadril, meia guarda Deixa ele botar o joelho na barriga não Aê, nessa aí mesmo, vai, puxa e empurra agora Bota na meia Dois e meio Aê, bora Tirou, botou na meia Vai, solta, 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 tapa na cama Ele está sem base nenhuma, Formiga Aê, boa Dois minutos e 20 Está ganhando de duas vantagens, mestre, bora Faltam dois, Formiga Dois minutos Vamos fechar minha guarda Não passa, bora, bora Não passa, bora Aê, outra, outra, bora Não passa, Formiga Boa, vamos pro pé, vamos tentar pegar o pé Um e meio, um e meio Espera pra subir Espera um pouquinho pra subir Ele está esperando pra todos 1 e 15, 1 e 15 1 minuto, 1 minuto 1 minuto, Formiga Vamos subir agora, falta 1 minuto 1 minuto agora, 1 minuto Traz e estica, Formiga, bora 40 segundos Olha a conta, subiu Sobe, sobe, sobe A perna derrubou, botou pra baixo Botou pra baixo Pra baixo Juiz, salve, luta Fantástico, boa 30 segundos, guys 30 segundos 1, 2, 3 9, 30 30, 37 30 segundos, Formiga 2, 1, 2, 3, 1 Porque você dói Gata pra eliminar o bote 20, 4, 1 30 segundos, Formiga Aê, ô bote, pare, não anda pra trás não Vai boa Fecha a guarda aí, fica aí, tranquilo 20 segundos, já acabou Final agora, bora Faz a pegada 3 5, 2, 3, 2, 3, 3 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 1 O que é o Jimmy? O que é o Jimmy do outro lado? O que é o Jimmy do outro lado? Não sei. Boa!